Vamos ver se conseguimos aplicar o que nós sabemos sobre números negativos e sobre expoentes para ver o que é que acontece quando temos um número negativo elevado a um certo expoente. Então, vamos supor que nós temos, por exemplo, menos 3 elevado a 1. Então, neste caso, isto dá simplesmente menos 3. Mas vamos ver o que é que acontece se nós tivéssemos menos 3, mas agora o expoente fosse 2. Quanto é que isto dá? Reparem, isto vai ser menos 3 vezes menos 3. Isto vai ser menos 3 e depois vamos multiplicar por menos 3. E quanto é que isto dá? Reparem, menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais e, portanto, isto vai dar 9. Dá 9. Vamos ver agora o que é que acontece se nós tivermos menos 3, mas agora elevado a 3. menos 3 e a potência aqui é 3. Reparem, quanto é que isto dá? Isto vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3, depois menos 3 e vezes menos 3. Portanto, isto vai ser, agora vamos pôr aqui os sinais de multiplicação amarelo. E quanto é que isto vai dar? Bem, menos 3 vezes menos 3, nós já sabemos quanto é que dá. Já calculamos. Dá 9. E depois fica 9 vezes menos 3. Mas agora aqui mais com menos dá menos e, portanto, 9 vezes menos 3 é menos 27. Menos 27. Então, nós percebemos que há aqui um certo padrão. Reparem que quando nós temos uma potência ímpar, vai aparecer um negativo e quando nós temos uma potência par, vai aparecer aqui um positivo. Então, em geral, quando nós temos qualquer coisa negativa e depois temos uma potência par, se a potência é par, então o que é que acontece? Quando nós fazemos a multiplicação, nós vamos multiplicar aqui este valor da base um número par de vezes. E como vamos multiplicar o número de par de vezes, na prática podemos juntar 2 a 2 aos pares e cada par, o sinal vai cancelar. Ou seja, vai ficar menos vezes menos, que dá mais. Na prática, tudo isto vai dar um número positivo. Se nós tivermos uma base negativa e o expoente for ímpar, se o expoente for ímpar, reparem o que é que acontece desta vez. Nós podemos também juntar aos pares, mas depois vai sobrar 1. Então, cada par que nós multiplicamos vai acabar por tornar-se positivo, mas depois, no final, estamos a multiplicar por qualquer coisa negativa, que foi, no fundo, aquele que nós não conseguimos juntar a ímpar aos outros. E, portanto, na prática, isto vai dar um número negativo. Então, a regra aqui é muito simples. De facto, se nós temos um número negativo com o expoente par, então vai dar positivo. Se temos um número negativo com o expoente ímpar, então vai dar negativo. E isto não é muito complicado. Na prática, o que nós estamos a fazer é, essencialmente, aplicar as regras que nós já conhecemos de multiplicar dois números negativos. Quando multiplicamos dois números negativos, isto dá um número positivo. Quando multiplicamos um número negativo por um número positivo, isto dá um número negativo. Mas ainda há uma coisa que eu gostaria de vos mostrar. Então, imaginem que tem menos 2 ao cubo. O que é que isto representa? E, em particular, pensem qual é que é a diferença entre escrever isto e escrever menos 2 ao cubo. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um bocadinho sobre isto. Se estas duas coisas são realmente a mesma coisa ou não. Então, o que é que se passa aqui nestes casos? E porquê que isto aqui é uma situação, de certa forma, delicada? Reparem que aqui o expoente é o expoente do 2. Nós poderíamos, eventualmente, pensar que isto era menos 2 ao cubo. Mas, não, na verdade, é menos 2 ao cubo. Nós devemos pensar nisto como sendo menos 2 ao cubo. Isto porque estas operações têm uma certa prioridade. Primeiro, nós consideramos aqui o expoente, consideramos a multiplicação, no fundo, e só depois é que consideramos este sinal de menos. Então, isto vale menos 2 ao cubo. Se nós pensarmos bem, vai ser menos 2 ao cubo. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, isto vai ser menos 8. Vamos ver o que é que acontece aqui. Reparem, menos 2 ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 ao cubo, no fundo. E, portanto, isto vai ser menos 8. Reparem que a regra é, no fundo, esta regra. Nós tínhamos um número negativo. Aqui tínhamos uma potência ímpar. E, portanto, o resultado deu negativo como estávamos à espera. E, aqui, vocês podem dizer, ah, então, mas não havia nenhum problema, porque, de facto, eles acabavam por dar exatamente a mesma coisa. Mas, cuidado, porque se o expoente for par, pode ser tudo muito diferente. Reparem o que é que acontece se nós tivéssemos menos 4 ao quadrado e depois tivéssemos, por outro lado, menos 4 ao quadrado. Reparem o que é que acontece neste caso. Aqui vai ser menos, menos, e agora vamos fazer 4 ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 4. E isto vai dar menos 16. Agora vamos ver o que é que acontece aqui. Reparem que aqui vai ser menos 4 vezes menos 4. E menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. E, portanto, isto dá 16. Deu um valor diferente. Reparem que aqui deu menos 16 e aqui deu 16. Então, temos de ter cuidado. Quando queremos que a base, que o número que está ao quadrado, seja, de facto, menos 4, nós temos de pôr um parênteses para deixar claro que estamos a fazer menos 4 ao quadrado. Quando o menos pode ficar do lado de fora e o que nós queremos fazer é 4 ao quadrado, com o sinal de menos depois, então nós podemos escrever desta forma, mas vai dar uma coisa diferente. E aí E aí O que é isso?